E aí rapaziada, como é que vocês estão meus amigos? Galera, é o seguinte, eu vou colocar aqui já no comecinho do vídeo, beleza? Que esse vídeo aqui, o que a gente vai conversar nesse vídeo, não é desmerecer no GTA San Andreas, muito menos quem joga o GTA San Andreas, tá? Não é o intuito do vídeo, não é isso, não é desmerecer essa galera que joga e muito menos o game. E também a gente vai falar de notas aqui, tá? Vamos trabalhar em cima de algumas notas aqui. E notas rapaziada, quem dá são vocês, se vocês estão jogando o game, vocês estão curtindo o game, é isso aí, é isso que importa, entendeu? O importante é vocês se divertirem. O meu papel aqui é repassar as informações que estão ocorrendo aí no mundo afora aí, em sites, em blogs, em fóruns, enfim, beleza? Então só pra ficar bem claro no começo desse vídeo aqui, pra ninguém entender aí errado o conceito aqui do vídeo, fechou? Então só bora. Rapaziada, o que acontece, meus manos? A CD Projekt Red deve estar olhando todo esse acontecimento aqui e falando, parabéns Rockstar, aprendeu certinho com o pai, hein, viu? Aprendeu certinho, tá bacana o jeito que você lançou o GTA D Trilogy. Pois é, rapaziada, a gente sabe que o Cyberpunk 2077 veio todo quebrado aí, bugado no seu lançamento, principalmente pra galera do Xbox. Quem jogou, quem é do Xbox sabe, né? Aí veio os patch correções e aí melhorou o game aí, num contexto geral. Sabe aquele site chamado Metacrit, que faz a reunião, as notinhas da galera, com notinhas de críticos, enfim, rapaziada? Olha isso aqui, ó. Abre aspas, tá? Todas essas críticas e polêmicas refletiram diretamente na nota de coleção do Metacritic. Com base em mais de mil análises até agora, a nota do GTA D Trilogy pro PC é de apenas 0.6. Meus mano, GTA D Trilogy pra galera do PC está com a pior nota da história, rapaziada, apenas 0.6. Ou seja, a galera que tá jogando o game no PC não está curtindo GTA D Trilogy, tá? Os últimos acontecimentos refletem bem isso, né, que eu tô falando pra vocês. E, ó, saiu, não ficou um tempo fora, eu não sei se já retornou, né, as vendas do GTA D Trilogy pra galera do PC. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele não está disponível. Pode ser que quando eu libere ele no ar, pode ser que quando eu poste esse vídeo, já esteja normalizado. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não voltou pra galera do PC, né? Não tá disponível ainda pra compra, né? Então, ou seja, Rockstar Ops tirou o GTA D Trilogy das vendas, como a Sony fez com o Cyberpunk 2077. Também passou o vapo, né, parou de vender o Cyberpunk. Por isso que a galera está comparando aí o Cyberpunk 2077, não só a retirada das suas vendas, como também, né, o seu lançamento conturbado aí, que foi o Cyberpunk. E agora, e agora, né, o GTA D Trilogy aqui pra galera do PC. Você está muito bugado, segundo aí algumas pessoas que andou jogando o game, tá? Algumas pessoas que andou jogando o game, falaram que está completamente ruim. Eu jogo no Play 4 e Zin, tá, rapaziada? Eu não tive problema nenhum, assim, que afetasse a minha gameplay, tá? Eu joguei tranquilo, bem de boinha. A única coisa ali que pode incomodar algumas pessoas ou outras são algumas texturas de roupas, né? Como o Ryder está com uma roupa que parece de borracha. Tá com muito brilho, uma textura muito forte, que se eu só olhar assim, parece que ele está vestindo uma borracha, né? O vestimento dele, a jaqueta dele é muito verde, é meio estranho, assim. Mas fora isso, pra mim, tá tranquilão. Tá de boinha, tô conseguindo jogar de boa. Quero saber de você agora, meus mano. Que nem eu falei no começo do vídeo, são notas. Quem dá nota são vocês. Se você está curtindo o game, é isso que importa, tá? Mas fala aí, deixa aí nos comentários se você está jogando um game, se você está gostando do game, se isso está atrapalhando aí a gameplay de vocês, se tem algum bug aqui, alguma crítica em questão do jogo. Deixa aí nos comentários, vamos ver se tem mais alguém que concorda com essas notas de Metacritic. Vou dar minha opinião. Eu não me importo com isso aqui, não. Eu jogo games, se eu me divertir, é isso aí, é o que importa. Eu não ligo pra notinhas, não. Mas tem galera que gosta de saber, né, como é que tá rodando o jogo. Então tá aí, GTA The Trilogy pra galera do PC, segundo Metacritic, 0.6 é a nota. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, tamo junto daquele jeito. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Se você não gostou do canal, se inscreva para o meu vídeo nos vídeos. Gostou antes da questão, que like aí pode ajudar o Mano Guedes. Beleza? Fica com Deus, fica com a paz, só uma menores. Valeu, falou, eu fui, tamo junto.